Fulegra! Beleza? É isso aqui, e gente, mano, eu vou estar mostrando aqui, velho, pra vocês nesse vídeo aqui A atualização do Tiel Break, né, mano, que vai ter do inverno Então, mano, fica aí com o vídeo, tá ficando muito legal a atualização Então, antes aí de ver o vídeo, mano, vai aí no Twitter, vai estar no link da descrição, ok? Me segue aí, mano, pra tá ajudando aqui e bora tentar chegar a 100 follows, ok? Então, mano, valeu, falows e fui! Bora! Mano, tô aqui no Twitter do Azima, mano, e é isso, nunca mais eu tinha falado, tipo, de uma atualização do Tiel Break, né? Então, eu vou falar agora, e mano, tá muito top, é sério, eu não sei se vai dar ruim ou vai dar bom Já já vocês vão entender, mas bora lá É o seguinte, mano, bora lá, vou estar traduzindo tudo aqui, ok? Então, bora lá E, mano, é isso O Azima agradeceu ao Roblox pela iluminação que deu aqui pro Azima, eu acho, sei lá, não sei Que iluminação é essa, ou ele tá reclamando, não sei, velho Mas, é isso E, mano, primeiramente, tá aqui Nova iluminação é ótima Isso nos permite ter rolofortes reais na joelheria Na próxima atualização, o Tiel Break deve ser bem otimizado para isso Inverno Fiat Mano, isso aí, rolofortes, eu acho que é isso aqui, tipo De selecionar a câmera, assim, sabe Tipo, de ficar assim E ficar selecionando um lugar pra tá dando dano Então, eu acho que é isso que ele quis dizer com esse rolofortes, não sei E otimizado é porque a câmera, atualmente, da joelheria Ela tá dando, tipo Ela é meio bugada, né, velho Então, mano, esperar pra ver o que vai acontecer nessa atualização Que vai ficar muito top Aqui está o lugar mais esperado aqui da gente, ok Eu falei lá do... No outro vídeo aí, de atualização do Tiel Break Que ia lançar na outra atualização A penúltima atualização aí E... não lançou E aí, mano, vai tá lançando nessa daqui, ok Como vocês podem ver, velho Ali tá aparecendo que vai ter uma entrada pra lá, tá vendo, ó Uma entrada pra lá Então... é, mano, essa daqui vai ser muito boa, velho Eu... ó, tá bonito, mano Tá bonito já, eu gostei bastante E como vocês podem ver, já tá com a decoração de Natal Como vocês podem ver aqui, ó Legal, mano, muito legal Então, é isso Ele colocou aqui que tava bugado hoje, ontem, né Não, na real, quase todo dia tá bugado na madrugada Principalmente que tá... O... o Super Power Ele tá, tipo, na frente com menos players E o Tiel Break tá atrás com mais players Isso daqui é... não é o assunto do vídeo Mas eu quis falar aqui porque tá bugado, tá bugado mesmo Aqui, gente Uma coisa interessante aqui que ele falou aqui, ó A maioria de vocês sabem disso Mas para aqueles que não sabem Não se apaixona pelas contas de vazamento de atualização Eles estão sempre errados E não tem ideia do que está por vir Não estamos adicionando o Audi R8 no Tiel Break É, gente Vários youtubers aí tá dizendo que vai estar adicionando o Audi R8 E o Tesla Watcher aí Quem não sabe, Audi R8 Tô bugado R8 é um carro aqui, ok Esse carro aqui, mano Ele é bem bonito Então é isso É... Estão dizendo que ia adicionar isso Só que o Azimu não disse que não vai adicionar E... bora lá É o seguinte, bora lá para o próximo Twitch aqui, né E, mano, é muita coisa pra... pra fazer, velho Na moral Ó, desculpa eu tava fora da hora Aqui que está, mano Aqui que está o... O que eu fiquei... Nossa, top Eu achei top Só que muitas pessoas... Eu vou estar mostrando pra vocês, ok Muitas pessoas não gostaram Então é o seguinte Nova atualização do Jail Break é enorme Primeiro... Primeiro o Jail Break estará recebendo níveis Alguns detalhes em entrar é com você Entrar é com você Que? É... O Google Tronto é meio bugado assim Cada equipe tem seu próprio level Não sei, né Não... não sei até agora o que significa isso Mas aí depois ele fala sobre isso daqui Compre prêmios sazonais bloqueados Que estão disponíveis a pena por tempo limitado Sazonais, mano É tipo... Prêmios limitados É como ele falou aqui embaixo É tipo um... Alguma coisa em certo período, sabe Tipo limited mesmo Então é isso Aí ele coloca aqui Tweet 1 barra 2 E aí ele colocou aqui O badima de novo aqui Tweet 2 de 2 Ahm... Tem acesso a locais bloqueados Mano, isso daqui Quando eu vi, velho Eu fiquei muito empolgado Porque tipo... Vai que level 10 Pensa só Você rouba a joelheria E aí você consegue 10 de XP, ok? E pra você tá envolvendo pra level 1 Você precisa de 100 Então você vai ter que roubar 10 de joelheria Pra tá conseguindo um level E... É o seguinte E... Eu acho que ele falou nessa frase aí Ele falou sobre isso daqui Tipo, quando você vai atingir level 10 Você vai liberar um novo lugar Mano, isso daqui pode dar ruim pro jogo Calma aí que eu já já vou explicar E é isso Bora lá Assaltos com o maior número de XP Durante a sessão do jogo Além disso Uma nova maneira de ganhar XP Dinheiro E um cofre Em uma única parada Detalhes em breve Esta não é a única coisa nova Que teremos pra revelar Esperem mais notícias amanhã E isso daqui foi postado Dia 17 de dezembro de 2018 E hoje a gente tá Dia 18 Então... É É isso Ele disse que ia sair hoje Nova atualização Uma nova coisa aqui Aqui ó Calma aí Que já vou Coisa aqui Ok Então Tamos essa aqui Negócio sistema de levels Que ele falou E... É isso Aqui ele falou Mano A seguinte frase Super animado Sobre os níveis E está a próxima atualização Em geral Muito para anunciar Eis Algumas curiosidades Jailbreak deve ter partes E peças De um sistema De níveis Incluindo imagens Ocultas Desde abril De 2017 Quando lançamos O jogo Em beta Olha Os materiais Dele E nesse ano Atualizou Ficou mais bonito Então deve ser muito melhor Do que o ano passado Ok Então Se eu vir aqui no twitter Do bandinho Que é do grupo Tá ligado Vocês vão estar vendo aqui Que ele postou uma foto 36 minutos atrás E... Mano Eu até estou editando Esse vídeo aqui Mano Que eu gravei aí Como vocês podem ver Mano E olha isso daqui Mano Tá muito bonito Olha isso Velho Tá muito bonito mesmo Então mano É essa daí E deixa eu traduzir aqui Para vocês que estão vendo aqui E o seguinte Deixa eu ver aqui ó Tá Aí ele falou aqui As coisas estão ficando I... É I-C-Y Que eu não sei o que significa E... Este ano No jailbreak O novo mapa de neve E o gelo Chegando a nova atualização Em breve No jailbreak né E... A atualização Está aparecendo boa Estamos com o objetivo De sair No final de semana Então... É isso mano No final de semana Talvez... Sei lá Sábado Ou domingo Já saia Essa atualização Que... Deixa eu ver aqui E é exatamente Essa hora Que... Tipo... Deixa eu ver aqui ó Exatamente Dia 22 Ou dia 23 Vai estar atualizando O mapa né velho Provavelmente vai ser Uma hora da manhã Mais ou menos isso E eu vou estar gravando Para vocês Ok gente Então é isso mano Bora lá Continuar com o vídeo aí Que é isso mano Valeu Continuar aí Então é isso gente mano O vídeo foi esse Obrigado a todo mundo Que assistiu E lembrando Me siga aí no Twitter O link vai estar aí Na descrição Viu Então é isso mano Valeu aí Ok Eu por enquanto Estou com dois seguidores Então mano Siga aí E é isso Eu coloquei aqui até Olá Vou postar vídeos Novos aqui E... Mano Esse vídeo aqui Já vai sair aí Então siga aí mano Ok Siga aí Siga aí Eu vou adorar Ok Ah eu posso te seguir De volta Lembrando Então é isso mano Falou E fui Deixa o like Se inscreve no canal Que a gente tem Vai chegar rumo A 6k Então falou Puxo Obrigado.